Quem tem amor eterno viverá, pois tudo passa, só o amor não passará. Quem tem amor eterno viverá, pois tudo passa, só o amor não passará. É copa na avenida, é copa na avenida, abrisse o pano em um lindo pessoal. Trazendo como tema a história da mulher sensacional. Chegou uma serpente, a todos encantava, com braço e coragem, despida ela dançava. É o nosso tempo, e sua história como deste. Quem conheceu não esquece, e quem ouvir não esquecerá. Na sua ilha, sonho brilhante, sem diversas e orgias, com máscaras, cantava e dançava. Falhaço, quebrou, colombina, mas triste em competir. Onde o teatro abandonou, e foi vivendo a paixão, na ilha do povo, como um pescador. Dizem que toda a ilha chorou, quando ela não beijou. Os pássaros cantavam, cresceu, pois sua rainha morreu. Morreu deixando como legado, seu amor à natureza que Deus criou. Morreu deixando como legado, seu amor à natureza que Deus criou. Quem tem amor, eterno viverá, pois tudo passa, só o amor não passará. Quem tem amor, eterno viverá, pois tudo passa, só o amor não passará. É copa na avenida, é copa na avenida, abrisse o plano em um livro visual. Morreu deixando como legado, trazendo como tema, a história da mulher sensacional. Morreu deixando como legado, com uma serpente, a todos encantava. Obras e coragem, de fim dela dançava. É longe, eu fico, e sua história como um beijo. Quem conheceu não esquece, e quem ouviu não esquecerá. A sua ilha era um sonho religioso, sem diversas triorgias. Com máscaras, cantava e dançava. Palhaços, erros e colombinas, mas triste e incompreendida. E o teatro abandona, depois de ter sua paixão, na ilha do povo rompe esse ardor. Dizem que quando ela não deixou, os pássaros cantavam brilho-se. Pois sua rainha morreu, morreu deixando como legado. Obrigado.